Choc, viu gente? Porque corante fabuloso só aqui, pra tudo, pra chocolate e pra tudo mais que vocês têm. Hoje a nossa aula vai ser de chocolate. Como eu disse, a Fabi tem os pós para chocolate e a gente já usou os pós. E eu sou o núcleo da Fabi, levanta a mão. Minha fabulosa lançada pra atender a gente que trabalha com chocolate, né? Então vai usar corante pra chocolate, tem que ser pólico ou solúdico. E a pigmentação desses corantes fabulosos aqui não existe igual no mercado. E vamos combinar, que a Fabi sempre louvando, né gente? Trouxe uma linha neon que só a Fabi se liga. Então, fica neon mesmo. Fica neon mesmo. Vocês viram aqui, né? Gostou? Gostou? Minha, mãe, minha, minha, minha. Minha, 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 minha. Eu tô achando esse stand um pouco parado. Então eu acho bom vocês começarem a dar um vídeo muito bom. Porque eu sou dessas. Eu gosto de agitar. Inclusive, só pra vocês terem uma noção, que eu realmente uso. As meninas falam, ah, e tal, quer usar o novo? Eu não, gente. Eu trouxe o meu. Vocês vão ver que todos estão parecidos porque eu uso pra caramba, tá? Então é isso. E hoje, na nossa aula, aqui, nós vamos fazer uma pedra semi-preciosa, tipo uma ágata brigada, com os nossos corantes fabulosos. Deixa eu fazer antes uma pergunta. Vocês sabiam que a gente pode fazer chocolate colorido, chocolate escuro, meio amargo, e deixar ele azul, rosa, rosa? Vocês sabiam disso? Pois agora vocês vão a brincar. Então quem tá passando por aqui e não sabe dessa técnica, que é o quê? Deixar o chocolate escuro, bem coloridão, bem tchá, é aqui que vocês têm que parar na fada. Então para todo mundo aí pra brincar como é que vocês vão fazer e nunca mais errar. Afinal, o Dia das Mães tá aí. É uma sugestão maravilhosa pra Dia das Mães, mas para todas as datas do ano. Porque chocolate, gente, vende o ano todo, né? Então não é só Páscoa, vende o ano inteiro. Vou só pedir um suporte pras lindas. Seguinte, eu preciso só me cortar um tanto que faz o meca aqui. Lá em... Uh! Ao Rio de terça, né, gente? Eu não escondo o ouro, não. Ao Rio mesmo, ouvir a minha aula, esse alto. Isso. Cortar uma tira, mas pode colar a segunda. Só cortar uma tira. Só que ela tem que ficar aqui, né, gente? Obrigada. Então vamos lá começar o processo? Primeiro de tudo, gente, eu não gosto de brincar em serviço, não. Vocês acham que eu vou trazer a cobertura? Vou trazer chocolate. Pra mostrar pra vocês que trabalhar com chocolate é técnica. Então é só vocês já aproveitarem. Pega o bloquinho de notas do celular pra já anotar todas as dicas fabulosas que eu vou passar pra vocês. Porque eu disse a coisa. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Eu vou falar a coisa aqui que muita gente em curso que pagou caro pelo curso, não teve acesso à informação. Vamos embora lá? Gente, aqui eu vou começar a derreter o meu chocolate. Eu tô trabalhando com chocolate 52% cacau. Ele pode ser derretido no micro-ondas, na derretedeira, com soprador térmico, com o que tiver ali disponível na sua mão. Pra mostrar pra vocês que é só ter técnica. Não vai queimar o chocolate. Lembrando que de tempos e tempos a gente vai mexer esse chocolate pra dissipar o excesso desse calor, evitando que ele queim, tá? Então pra quem tá passando aqui no C&T, no estande da FAB, vocês vão aprender a colorir chocolate com chocolate escuro, tá? Não é chocolate branco, então é cobertura. Então elas vão fazer ao vivo, que interagem e coloração com os corantes mais fabulosos do mercado. Agora tem um detalhe. Dá pra trabalhar com chocolate sem esse equipamento aqui? Termômetro. Se alguém falou pra vocês que dava teste do lado, corre, porque não funciona. Então aqui, ó, precisa. Tem que ser desse? Pode ser o de palitinho, funciona super também, tá bom? Então, se alguém falou pra vocês que dava no trabalhar com chocolate, sem termômetro eu se te dizer que não tinha nada. Não mudou, tá? Então chocolate é temperatura a todo momento. Aqui, gente, eu vou aquecer o chocolate, ó, já começa a anotar as dicas de milhões aí no bloco de notas. Mas antes, qual que é o estande mais fabuloso, né, vocês? Agora sim. E olha, eu sou generosa, a Fabi também, mas eu faço perguntas pra dar brinde, ok? Então vocês ficam focados na aula, tá? Então aqui, passo número 1, de 500 milhões, vocês precisam ver o que é o chocolate de acordo com a temperatura instruída pelo fabricante. Aqui nós estamos usando um chocolate central sensão, ele é um chocolate feito sempre sem ponteiro de cacau, tá? E aí a gente precisa, nesse chocolate aqui, aquecer em 40 e 45 graus, tá? Então esse especificamente é nossa faixa de temperatura, ok? Então qualquer coisa nesse intervalo de temperatura, 41, 2, 3, tá liberado. Tem que ser acima de 40, tá? Então, eu vou aqui aos poucos, monitorando o que, se tem pedacinhos ou não. E vou agora, galera, usar o termômetro. Eu falei pra vocês que pode ter tudo, só não pode faltar o termômetro, né? Não precisa ter ar, tem ar-condicionado batendo aqui? Não. Não, tá fresco. Não, não, não. Depende do referencial, mas só pra dizer pra vocês, essa técnica que eu vou ensinar aqui hoje, é a técnica de tempuragem usando nitril, que é uma manteiga de cacau que já vem pré-descaminhada, e ela nos ajuda no processo de cristalização. Só pra vocês entenderem, quando a gente derrete o chocolate, ó, não de olho você na live, hein? Quando a gente derrete o chocolate, pessoal, ele quebra todos os cristais de manteiga de cacau, e ele perde a capacidade de ligação. Quando a gente faz a tempuragem, a gente nada mais está fazendo do que devolvendo cristais pra dar estabilidade pra esse chocolate ficar sólido e rígido de novo. Vocês viram que ele chegou aqui em gotinha, né? Então ele estava sólido. Agora ele está líquido. Pra virar o sólido de novo, a gente precisa acrescentar esses cristais. E o nitril nada mais é do que esses cristais, então não é mágica, é química, tá bom? Aqui ele ainda não chegou acima dos meus 40 e pouco. Vou subir mais um pouquinho. Olha que lindo, olha a fluidez. Ele já está sentindo o cheiro de chocolate, falou! Ó, está 40 graus, eu preciso acima de 40, tá? Por que isso, gente? Ah, os cristais de manteiga de cacau, eles começam a se quebrar a partir de 40. Então, assim, por exemplo, o seu chocolate, ó, a dica de milhões, hein? Se vocês estão pegando chocolate pra virar qualquer outra coisa, ou de paz, com o coração, não importa. E na hora de derreter, vocês não sobem acima de 40 graus, vai dar ruim. Então é aquele chocolate que às vezes até solta do molde, mas começa a melar na tua mão porque não dá estabilidade. Então eu quero dizer que esse processo vocês precisam ter esse cuidado. Olha, tem fotógrafos aqui, dois, paixão. Aí, vamos lá. Passo número 1, deixa eu ver se vocês entenderam. Eu vou derreter há quantos dias esse chocolate? 40 e 45! Acima de 40, hein? 40 e 45, fechou? Está derretido. Passo número 1, então, derretido. Só que aí, pra trabalhar com esse cristalzinho de manteiga de cacau, eu preciso antes pesar a quantidade de chocolate, pesar a quantidade de copo, tá? Vamos lá, então. Qual que é isso? Pra qualquer quantidade que vocês quiserem trabalhar, pra qualquer tipo de chocolate, seja branco, alheite, meio amargo, é sempre 1%, tá? Então, a cada 100 gramas de chocolate, você precisa apenas de 1 grama de um litro, fechou? Então, aqui eu derreti. Em que momento agora a gente vai adicionar esse pozinho, hein? Fica aí a dúvida no ar. Quem já fez teste de temperagem com ele e deu errado? Fala pra mim. Você tem que abaixar. Não precisa ter vergonha, gente. Eu tô a primeira a levantar a mão porque eu já fiz o desculpa-parado. O que? É rápido e bastante, tá? Então, com o tempo a gente aprende. Chocolate é prática, é estudo. Não adianta nada de assistir 200 cursos e não praticar. Então, você está assistindo a live, pratica, anota tudo e aí não tem como ter erro, tá? Aqui, ó, eu vou mexer esse chocolate pra abaixar essa temperatura. Eu preciso baixar ela pra exatamente, ó, 34 graus. Ih, que é a luna minha aqui, eu fico feliz demais. Então, o litro, a gente adiciona ele nos exatos 34. Mari, tem que ser 34 gravado? Não. Bom, entre 34.0 até 34.7. Nessa faixa é perfeito pra você adicionar. Se vai adicionar antes ou depois disso, vai dar ruim. Então, vamos lá. Vamos já começar da brincha pra esse povo animado? Opa! Será? Pega aí. Será? Eu sou nessa, eu gosto de botar alguém pra cerveja, gritando, ficou doido, quero brinde, quero chocolate. Eu quero chocolate, eu quero um brinde, eu quero um brinde. E só pra vocês, o outro italiano, vai, 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 vai. E aí? Então, além de brinde, já tem degustação. Chamaram e não brinham tanto isso, não, gente. Soft gel. Olha, corante maravilhoso, soft gel, azul, chifre, hein? Lembrando que Fábio tem a brinha fabulosa neon que brinha na luz e é grande, né? Olha a pergunta, pergunta de milhões. Qual é a temperatura que eu quero chamar o vídeo? Diminhal, olha a temperatura que eu quero chamar o vídeo. Olha a temperatura que eu quero chamar o vídeo. Vai ver pra todo mundo. Vamos lá. Então, qual é... Ó, pra vocês sobram, eu tô papando com a música de olho. Pergunta que cai na prova, hein? Qual é a quantidade de mil que eu tenho que adiantar? Diminhal, pior que eu tenho que fazer. Diminhal, pior que eu tenho que fazer. Aê! E aí, me conta uma coisa, gente. Mais um brindezinho pra esquentar, pra ver se eles estão lasmadas mesmo. Vamos lá. Aonde, cinco. A nossa linha... Presta atenção, tá complexo aqui, mas a resposta é simples, tá? Aonde, em que lugar e em condição os nossos corantes fabulosos da linha neon brilham? Luzera! 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 Foi ela, foi ela, foi ela. Luzera! 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 Então, agora eu vou dar um confere aqui pra ver se tá a nossa faixa de temperamento. Eu falei pra vocês, né, todos? Luzera! 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 Ó, tá quase lá! Luzera! Luzera! Eu vou ensinar vocês a preparar a manteiga de cacau pra receber os nossos corantes fabulosos. Luzera! 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 E aí, vai virar nada, vai virar um fogo fugido, nenhuma cor, nada. A gente também tem que ter que ser acima de 40 graus, tá? Então, feito isso, agora nós vamos dividir. Aqui hoje, eu vou usar as cores branco, preto, roxo, fabulosíssimo, né? E eu vou fazer uma misturinha do nosso roxo com o rosa, tá? Então, eu vou usar o roxo neon e o rosa, fazer uma misturinha do rosto. Porque eu acabei de confundir o meu, porque o roxo vai ficar melhor ainda. Então, aqui eu vou pesar. Olha, anota aí, hein? Vocês estão uniradas, né? Aqui eu vou colocar pra cada quantidade de manteiga, pra você ter uma pigmentação exatamente igual a cor do potinho, vocês precisam colocar a quantidade de 5%, tá? Então, vai criar o corante, vocês pegam uma quantidade X de manteiga de cacau. 5% dela é a quantidade de corante, tá bom? Então, esse é um negócio que vende pra caramba. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar só 5 gramas pra fazer o meu branco. Sim, a garganta tá ótima. Eu gosto de aproveitar e usar a cancinha pra pesar. É interessante, é importante que você tenha um trabalho de pesquisa igual a minha, assim, ó. Porque a quantidade é bem cofinha, tá? Se eu tô no 5, eu prefiro 0,25 de pó pra poder fazer o meu roxo ficar maravilhoso, ok? Maravilhoso não, né? Fabuloso! Isso aí! Ó, o que vai rolar aqui agora? 0,25 é o que eu prefiro, mas eu vou fazer uma misturinha, lembra? Eu vou colocar um pouquinho do rosa pra deixar ele um pouco mais calinho, sabe assim? Então, nós vamos colocar um pouco do rosa aqui. Não tem problema se passar o meu... Isso é uma balança, Mari? Isso é uma balança? Isso é uma balança, tá, gente? É uma balança de precisão. Ela pega, assim, 0,01, tá? Só pra vocês entenderem. Então, o que eu fiz, ó, manteiga de cacau bem retida, a ponta na tia, Mari, dá uma grampinha e deixa eu vou lá no final. Aí, nós vamos fazer, de preferência, com ela já a 40 graus. Vou só reaperciar ela aqui um pouquinho. Nós vamos adicionar o nosso pós fabuloso. Então, hoje, passa numa peneira, pra ele te ouvir, ó. Vamos, a pessoa já deixou tudo voltado, né? A gente vai falar, a gente tem até o estande, a gente vai achar, por favor. Ô, tá aqui, ó. Passa pela peneira, gente, que é comum encontrar várias bolinhas, tá? Esse tem que ser esse, né? Só que é um detalhe. Eu tô chupando, tem papo? Tem. Eu tô chupando, chupando, cara. Vamos aqui ver só um minutinho o nosso chocolatinho. Ó, 34, né? O que a gente faz? Eu corro aqui agora. Dou uma leve acessível. Tem um pê aqui, me chupando pó, né? E isso, a superagem aqui do lado. Vida real, é ou não é, gente? Gente, adianta eu vir aqui trazer um monte de coisa da minha casa e falar, então, aí, agora, tcharam, eu fumo em casa. E a gente vai falar, não é, porque não fez na aula, não funcionou. Então, eu faço tudo na aula mesmo, eu vou mostrar que é possível. Então, aqui, ele vai entrar só no 34, 34.7, tá? Naquela faixa que a gente combinou. Opa, quantos temos aqui? Tá liberado ou não tá? Ó, na dúvida, bora dar o confer de novo. Beleza. É agora a hora de colocar nosso pozinho do primitim aqui. Coloca tudo, 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 tudo. Gente, a pessoa vem da aula de... Esse é o micril? Esse é o micril. Aí, no processo, ó, dá uma amassadinha aqui. Deixa eu amassar pra galera ver. Ó, é um pó. Agora, a gente vem amassar, amassar, amassar. Até ele se dissolver por completo, tá? Posso dar uma dica de reuniões? Querem ou não? Quem querem? Não, mas isso tem uma dica de reuniões pra não perder tempo lavando forma porque a temperagem deu ruim. Quem querem? Eu! Ah, então, beleza. É o seguinte, gente. Agora, a gente só precisa esperar chegar na temperatura de trabalho. Qual é a temperatura de trabalho? Anota aí uma das dicas de reuniões. Se você estiver trabalhando com chocolate branco, é 29 graus Celsius, ok? Se você estiver trabalhando com chocolate ao leite, é 30 graus. E se for um meio amargo, no caso do meu aqui, é em 31 graus. É o que você estiver aqui. Vamos dar um vídeo. É realmente melhor. Minha aluna é o sapu, ela responde, ela participa. Ah, professora, feliz é essa. Quando vê, o aluno aprende. Ó, então aqui, vou continuar amassando até ele baixar para quantos graus, gente? Sim. Ele ganha o brinde. Brinde aqui. Aromas maracujá. Só para ver se eles estão ligados, porque só quem está ligado é quem ganha brinde, hein? Ó, então vamos lá. Aqui, está 32. Enquanto ele está baixando, já foi temperado, eu vou fazer nossa misturinha lá. A nossa misturinha fabulosa, povo. Olha que lindo o pão dele em roxo. Maravilhoso que ficou. Olha isso, gente. Perfeito, né? Sua fave pigmenta bem maravilhosamente como ele. Aí, mais dicas de milhões da Tia Marca. Quem quer? Senhor, não? Sim. Vocês vão usar dióxido de titânio da Fab. Depois da Tia Marca vai dar ruim, tá? Vai azedar, vai desordar, seu chocolate já era, vai jogar fora. Aí, vocês vão pegar o dióxido de titânio da Fab. E vocês vão acrescentar um pouquinho dele nessa mistura. Por quê? Só uma informação importante. A manteiga de cacau, gente, ela é translúcida. Eu consigo enxergar através dela. Se eu consigo enxergar através dela, por mais que eu faça um corante roxo, quando eu jogo meu chocolate meio amargo, vai dar sombra. E ele vai mudar a cor. Então, quando a gente põe um pouquinho do dióxido de titânio, uma rocadinha de milhões, ele vai deixar essa cor fechada. Ou seja, ele deixa de ser transparente. E aí, você pode jogar a cor que você quiser de chocolate, que vai estar lindo, colorido, favorável. Fechou? Voltada à dica? Sim! É uma coisa. Sim! Eu quero um brinde! Ah, então, aguenta mal que vai ter brinde. Esse daqui, gente, a quantidade é pouquinha. Ó, o cabelo, gente, aqui, ó. É, vem pra cá também. Qual que é a dica? Então tá. Ó, aqui é pouco, porque eu não quero fazer ele virar lilás, tá? Então, aqui, ó, é só pra... Olha a diferença que já deu. Então, ele continuou um roxo mega power roxo, mas ele não é mais transparente. Vira a dica, favorosa, ó. Claro! Ele não é mais transparente. Eu coloquei o branco do dióxido de titânio. Só que eu coloquei o quê? Fave, né? E o dióxido de titânio, o outro... Dá ruim! Dá ruim, dá ruim! Dá ruim, dá ruim! Então, agora, eu vou fazer rapidamente aqui, sem explicar, só pra agilizar o nosso processo. Exatamente igual, eu vou fazer o branco e vou fazer o preto, ok? Aí só tem um detalhezinho no meio da história toda. O dióxido de titânio, se você for fazer o branco, branco, puríssimo, tem uma diferença da nossa quantidade, ok? Então, lembra que eu falei? Ó, perdoa de piões. Deixa eu ficar de capa e chupar aí, vê todo mundo. Perceição! Quantos porcentos, né? Olha a pergunta! Adoro! Eu adigo o meu pensamento. Vou até um ligado, pessoal. Olha a pergunta que vai cair na prova da SAP. Perceição, meus amores. Valeu! A última aula dessa noite, a pergunta é... Quantos porcento de corante eu coloco pra cá? Aê! Ganhou brinja ali? Ganhou. Agora, dióxido de titânio. Não, eu chegue esse daí, depois fica aí que esse ganhamos. Dióxido de titânio muda de figura, tá? É outra quantidade. Eu vou falar pra vocês agora. Então, é o seguinte, gente. A boa palavra. Vamos lá! Dióxido de titânio. Quero branco puríssimo. Quantos porcento que é? Dez porcento. Por quê? O dióxido de titânio, ele é muito leve. Vocês vão ver que um botão desse tamanho tem apenas 15 gramas. Porque o volume dele é grande, mas o peso dele é quase nada. É uma pluma. Então, pra fazer o branco puríssimo, tem que ter dez porcento. Tá bom? É só o branco que foge da regra. É só o branco que foge da regra, né? Por cento. Então, vou pesar agora. Aqui eu vou precisar de 085. Vou colocar 909. Vou pesar na própria tampa, como eu disse pra vocês. Ó. E aí, gente? Tá fabuloso ou palma? Sim! E as dicas de milhões estão valendo, então? Sim! Ah, mas por favor. Por favor, eu não vou dizer mais, não. Vou embora, escondendo o ouro. Então, aqui mesmo, só o peço. E vem aquele perfeito. Só pra eu passar, acho que o perfeito é só pra eu tirar. Quando eu acabei fazendo o rosto primeiro, criança, não faça isso em casa. Mas o branco primeiro. Olha a dica, pra você não ter que agora tirar o excesso do rostinho. Eu tá seco. Obrigada. Olha, foi ótimo ela perguntar. Mari, ele tá seco. Quer que molha? Não. Chocolate e água são dois inimigos mortais. Por isso que é o paninho cedo. Veio acalhar sua pergunta. Vocês pegaram aí? A dica nunca com água. Aqui agora, gente, eu vou colocar meu dióxido de titânio branco. E nós vamos fazer um branco maravilhoso com o dióxido de assado, tá? Vamos fazer uma pergunta de sair na prova da Fábio? Sim! Preparados pra pergunta, gente? Olha pra cá. Vou pra trás, vou pra trás, vou pra trás. Presta atenção. Quantos porcento de dióxido de inscrito? É, quem? Nada pra ela, ó. Vamos lá comigo. Aê! Eu tava com as porcento de dióxido. Já olha, branco, 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 maravilhoso, fabuloso, né? Gente, eu falo que é maravilhoso porque nós estamos numa mara quente. Então ele é maravilhoso e fabuloso, sem brincadeira, né? Maravilhoso mesmo. Porque só na Fábio tem corante e fabuloso. Pronto, pinturamos. Agora eu vou fazer o preto. Ah, o preto eu não vou ficar conversando, não. Eu vou fazer o rapidez. Porque o preto é exatamente igual o roxo, tá? Cinco por cento. Cinco por cento. Então agora eu só preciso pesar o que que sobrou aqui pra mim. Olha só o tanto de rende, gente. É pouquinho. Vocês vão ver que vai rinhar o roxo. Eu só me mudou em pergunta sete. Espera aí que o Chico Neto vai fazer uma conta. Se for de três, cinco por cento é zero quinte, né? É isso. Tem que fazer o calculador. Então é sério. E a Galinha tem minha prova também, por favor. Zero quinte. Gente, vai me seguir. Chefe Mário Torentino, faz favor. Ó, vou, 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 vou. Chefe Mário Torentino, se vocês me seguirem, não tem mais brins. Chefe Mário Torentino, não tem mais brins. E agora, que tá lá. Então corre lá, tá? Gente, vamos fazer o preto e o preto a mesma coisa, tá? Você precisa colocar um potinho do branco pra dar fundo nele. Então não é que ele é preto, que o pessoal mata o preto e o preto, não. A manteiga de cacau é transparente, então precisa ter o fundo nele. Olha, e agora, como eu vou usar o potinho de branco, ele vai jogar o preto no branco aqui agora, tá, Polo? Só vocês saberem, esse agora eu não me peço, então eu vou precisar colocar o preto aqui. Torentino, tô lentino. Torentino, Polo. É uma ideia. E aí, quem tá gostando das dicas de milhão que eu faço o preto e o preto e o preto e o preto? Porque, gente, vamos combinar? Quem aqui já passou o perrengue fazendo temperagem, levanta a mão. Vou levantar a minha, Samir, tá? Porque eu já passei o rolo. Só não passou o perrengue quem nunca tentou. Então, se você tentou, você já passou o perrengue. Não é à toa que hoje eu dedico a minha vida a ensinar vocês corretamente a fazer o negócio funcionar. Com calor, com ar-condicionado, sem ar, no nordeste, no fundo, este, está certo, tá? Aí, aqui, ó, lembra do que? Vou colocar um pouquinho do branco, só pra ele não ficar o quê? Transparente. Transúcle, né? Então, não é pra ele virar cinza, é só pra ele deixar de ser transparente, ok? Gente, aqui nós estamos na feira, então eu tô colocando ele até numa temperatura muito fria. Mas o correto é sempre que ele tá ali, é, 40 e poucos graus, você coloca, tá? O que que é isso, Mari? Tô perguntando. O que que é isso aqui? É o soprador térmico, tá, gente? Na falta de micro-ondas, na verdade, eu preciso do soprador térmico nas horas que a gente precisa fazer quantidade de sopinhas. Tô com essa. Pronto, gente, durante fabulosamente o ovo, podemos fazer a nossa pedra na rádio. Gente, é só um pouco, vamos ter conseguido, você tá conseguindo beber isso aqui? Ah, então beleza. Não, é isso que eu queria, que ele começasse o quê? A ficar duro, costoso na bancada? E aí vocês vão falar, perdi a temperagem? Dica de milhões, dica de milhões, é só reabrecer o chocolate até a primeira altura de trabalho. Só não pode chegar em... Quarenta. Trinta e quatro. Deixa eu explicar pra vocês. A partir de trinta e quatro graus, o chocolate perde esses cristais, tá? Então, do mesmo jeito que a gente põe o cristal no trinta e quatro, quando ele vai ser reaquecido, ele não pode passar de trinta e quatro. Então, se você reaqueceu, ele voltou a sua igreja, dentro da temperatura de trabalho, nesse caso aqui, a trinta e um, segue o vale, tá com certeza que não vai usar o chocolate. Fechou? Comprado? Beleza? Então, deixou só a palavra do nada. Se ela quiser chegar nos quarenta e cinco, quiser chegar só nos trinta e quatro por cento também? Consegue? É isso que eu nem tinha a ideia, mas espera aí que eu mando a paladinha, tá com o boleiro. Perfeito, perfeito. Tá bom, tá bom. Ó, como que eu sei, gente, presta um pouco, essa parte é muito importante, tá? Como que eu sei que a misturinha de dorante e manteiga de cacau funcionou? Assim, ó. Ele vira uma pasta, tá? Ele endurece. Se você, na hora de pesar o seu dorante, e você viu que ele tá lá, ó, no calor e não cresceu, significa que ele não cristalizou, significa que você não põe a quantidade de corante dos cinco e dos seis que precisavam. Então, pode até colocar um pouquinho mais depois que ele secar, se ele não cristalizar. Vocês entenderam? Se ele tá frito, se existe bem grande, ainda tá líquido, tá errado. Aí põe um pouquinho mais de corante, tá tudo certo. Mas o problema é, provavelmente a sua balança oscilou. Não é o caldo da minha, porque eu tô usando uma balança de precisão. Então, dá pra fazer isso? Uma balança convencional? Não dá. Tem que ser realmente uma balança de precisão. Então, ó, se vocês forem ver aqui, eu tenho a três cores. Mas eu consigo guardar. E nós vamos dar, gente, dourado. Eu sou fã de pó pra decoração, dourado da Fábio. Porque todos do universo é o que mais se alimenta. É o dourado real, oficial. E aqueles dourados não é dourado não. É dourado, douradão. Então, quem aqui, gente, que tá passando na feira, quer aprender sobre colorismo alcolar escuro. Corre na capital. E agora vocês vão aprender exatamente a técnica pra fazer esse processo. Bora lá. Ó, o que que eu fiz aqui, ó? Os meninos já adiantaram pra mim. Eu peguei um pedaço de acetato. Coloquei numa vantejinha estipadinha. Pra gente ter a superfície, eu vou jogar meu chocolate. Então, eu vou, com esse chocolate integrado, eu vou pintar essa placa. Deixa eu até brincar da minha sala. Com esses corantes, eu vou pintar o acetato. E quando eu jogar o chocolate no acetato, vai virar que o esporte é uma tatuagem. E o transfer, ele vai arrumar toda a cultura que eu fiz. Ficou claro isso? Então, vamos ver a mágica como aqui. Ó, ó. Vamos que eu sei que a temperagem deu certo. E instalizou toda a porta. Aqui, você está gravado aqui. Agora, bora pra dica de milhões. Antes da gente sair, o Janga tem um monte de forma. E depois que o chocolatinho solta no óleo, a gente vai chorar. Quem já passou por esse terrenho? Não, fala eu, pessoal. Eu vou dar uma dica de mim. E aí, então, ó, presta atenção. Faz de conta que esse chocolate, depois que eu pude com a manteiga de cacau, ele estava lá, já que eu consegui um, tá? Mas quando eu saio fazendo muita coisa, ele está passinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele está agora, ó, 28 graus. Está muito fino pra um meio amargo. Aí, a gente pode, ó, reaquecer ele, tá? E aí, a gente pode, ó, a gente mexe, reaquecer ele pra usar ele em tensão. Então, eu vou amar, não sei o que é a água. Ó, então, assim, eu reaqueci. Então, eu vou ensinar a dica em palíba pra não ter que gastar molte, colocando aquele tanto de chocolate e depois ele não solta. Aí, a gente quer, ó, morrer. Então, não morra. Essa tem que começar a dica, ó. Vamos lá, então, ó, pra atenção da chamada. Fez a temperagem, pra lá na temperagem, a gente tem que ter um grau, vocês vão fazer o teste do papel manteiga. O que que é isso? Desenha pra nós. Vocês vão pegar um pedaço de papel manteiga, vocês vão mergulhar nele e vão tirar. Esse abençoado aqui vai lá pra geladeira. Cinco minutos de geladeira, ele tem que estar sempre com a mancha e soltar esse papel. Sim, pra acontecer, que ele tá pronto pra sair na forminha e ser feliz, tá? Geladeira pra mim, por favor. Bom, esse vai ter que ser geladeira mesmo. Não conhecida aqui, mas vai ficar tão longe, tá? Ó, vamos lá, então, pra todos. Agora, dá pra guardar esse chocolate dentro do microscópio, que é um cadêzinho que cresce muito demais, tá, gente? Essa é dificuldade até fazer no dia a dia de vocês Ah, pra ele não estar na bancada E não ter a pincel no microfone E manter a pincel na rua E o ideal é deixar ele o mais quietinho possível Eu vou precisar repassar E eu peço desculpa pra vocês Porque eu não sei o que fazer de hoje, tá? Se a gente deixar ele embora, patinha Sua pedra vai ficar Então ele tem que ser liso, o resto, o resto Aí eu vou precisar Com uma tigurinha para tirar ela Vou precisar de uma tigurinha Gente, é só de... Então, licença aqui pra chamar E tô fazendo esse daqui Esse não vai pra degustação, então esse é o meu anjo Tá? Então eu não mando aqui, então vocês não falam E você vai provar E você, a gente vai provar E no lojinho, a gente prova E aí pode colar Colar ele agora Pode só colar E aí vamos lá Dos corantes que endureceram? Qual o problema? Problema nenhum A gente deixa ele puro e vai e fala Graças a Deus E aí tem capacidade E aí tem capacidade esponja Olha que equipamento caro, hein? Vamos lá Vamos lá Corta ela quadradinho E nós vamos fazer uma pintura maravilhosa Uma pintura fabulosa Vou começar, gente, com o branco O branco vai ter o meu Do meu Da minha pedra preciosa Tá? E vou começar com o branco Aqui, ó Entendendo o meu Condicionado É 27 graus Tá? Porque senão Ele não vai secar tão rápido Ok? Vou fazer isso aqui Com o povo Gente, aqui é porque A gente tá chupando Panece grana E depois que vocês fazem Todos esses corantes Vocês podem e devem Armazenar o corante pronto No final da aula de hoje Eu vou mostrar Como é que a gente armazena O corante pronto Pra na próxima vez Que você precisar pintar É só você pegar O seu bloquinho De manteiga de cacau colorido E aplicar E aí você não vai precisar Da sua pena E mexendo E trabalha Tá bom? Então esse trabalhinho aqui A gente faz uma única vez Vamos supor Vocês vão criar um coração Maravilhoso Pro dia da semana Um coração fabuloso Aí o que vocês vão fazer? Cria todos os corantes Uma quantidade maior Não tem validade purta A validade é a mesma validade Da manteiga de cacau Tá? Só que eu falei Ou da manteiga de cacau Ou do nosso corante Em pó pra chocolate O que chegar primeiro, tá? Vamos supor Que o corante Que eu sou no meu vento Primeiro E eu vou tentar validade Avalidade Avalidade Fechou? Ficou clara, gente? Já o bom da aula Agora Que é ver vocês aí Focadíssimas Nisso Olha só Vocês pensam No primeiro momento Que vai dar ruim Que não vai dar nada Com a aula Mas agora Mas agora Que o negócio Vai estar bonito Bora lá Vamos lá Avalidade Perfeito 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 É isso que eu precisava Gente Eu quero fazer uma pedra menor Pra demonstração Porque eu trouxe uma bandeja pequena Pode fazer um pedrão Isso aí não conta, tá? Vamos começar então o processo Começo pelo branco Só pra deixar Pra cada só Pra ela não acotar Nós vamos pegar uma esponja Pra fazer o branco Eu venho molho Olha que difícil Gente, vai lá na antiguidade E você tem que fazer a esponjinha Não, vai fazer só o branco Isso Porque a esponjinha vai esponjar na outra Então eu começo com o branco Faço ele batidinho Quando vocês vão fazer uma grande produção Pega lá Vai fazer 10 de uma vez Pinta todos de branco Depois pinta todos de rosto E aí vocês vão fazer uma linha de montagem E acelera o processo, tá? Aí, entre um e outro Pra agilizar A gente pode ir e voltar Pra geladeira E olha a maravilhosa Fabiola Fabiola E ela na garota Passou aqui Fabiola E a churro aqui, gente Bacalegô Olha que mulher linda Olha que homem maravilhoso Ele é meu amigo O escultor da barriga E ela me achou Gente, então bora lá Aqui, ó A gente vai fazer com o branco O miolo, ok? Não precisa ser redondinho Porque o legal É justamente ele ser de forma, ok? Aí a gente vai dar continuidade Usando o roxo Eu vou só Antes de mais nada Dar uma olhada aqui Na temperatura Porque se ele entra aqui Antes de mais Ele acaba derrotando O outro que estava aqui Tá bom? Então aqui, ó Vamos pegar o nosso teste De papel manteiga E aí? Será que a pincelagem gostou? Sim ou não? Sim! Olha isso, Brasil Olha esse brilho Olha esse brilho Olha esse brilho Eu gosto de fazer o barulho Aqui, eu não sei Vai dar pra fazer o barulho Ele geralmente faz Aí quando a vinda Tá tendo Faz em casa Faz em casa Vocês vão ver Vocês vão ver Que ele vai estar super rígido Pergunta Fica à vontade Isso Não, ele é um cristal De mantendo de cacau Pronto ou foi utilizado É isso Por isso que eu vou pedir Isso é bonita Vai lá no Chefe Mãe Do Lentinho Não, é fabuloso Não é de cara dele Por mais que vocês Vem com a vinda Essa companhia Você vai no meu Insta Lá que ensina No passo a passo Como é que faz Fechou? Ó Então aqui Chefe Mãe Do Lentinho Vocês podem lá Porque se vocês Vai passar perrengue De chocolate Vocês podem seguir Que nunca mais vai passar perrengue Essa é a real Então aqui Ele tá um pouquinho Tá trinta Mas beleza A gente pode limpar Então vou pôr Aí a gente começa Ó Fazer uma barriga alta Olha só Que difícil Gente Presta atenção Presta atenção Você não tem fato Bem pico-x Olha isso Gente Aí Tem que ir aí Outro Pra agilizar Pra agilizar Eu tô levando a geladeira Vida real Vai pôr 10 No décimo primeiro Você põe Você já pode vir pra próxima cor Aqui eu tô preocupando A gente vai Senão vai fechar a geladeira A cor vai apagar Vai pra agilizar A mais bina Para a corrente Então eu vou Fazer isso Vamos de brinde Quem quer brinde? Então vamos Pergunta faz Cabulosa De momento Deixa eu pensar Pensar Se meu chocolate Fica rosto da bancada Posso reaquecer eles? Sim! Agora, complemento da pergunta Presta atenção, seja que a gente está aqui Pode eu reaquecer, só não pode chegar aí Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Fui ou fui Aqui a gente é correto Alguém falou, falou, mas já falou Mas olha, vai, então Agora eu correndo para a corpeta Corpeta Ainda não é que eu fiz a bolsa Vocês sentem a minha aula pra chamar Vocês colocam na aula e vamos que vamos Vou fazer a mesma coisa aqui com a corpeta Ó, tem só falar Gente, que nada, nada, ok Que são melhores que ensinam Tá vendo pra ver, galera, da minha lateral aqui? Tá dando pra ver, gente? Sim ou não? Sim! Claro, tá bom E agora eu vou finalizar com o roxo Eu gosto de voltar com o roxo aqui E dar mais uma chegada no roxo Gente, eu estou fazendo com o roxo Mas vocês podem sempre usar azul, verde, rosa Que são cores de pedra, sempre preciosas Que terminam aqui nessa parede, tá? Agora, sempre tem o preto branco O preto branco é de leio Porque quando está pronto, vocês vão entender o que eu vou ter aqui de leio, tá? Então o preto branco tem que ter A cor que vai ser Aí Aí é a cor Tá bom? E aí, gente Eu vou levar eles só rapidamente de novo lá Porque eu vou fazer uma última camada de branco Porque esse branco vai acabar de fechar Toda essa paradinha aqui E aí é exatamente o minutinho que eu preciso Para mais uma pergunta fabulosa Corante para chocolate em pó Tem que ser o quê? Hidrossolubre 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 Foi ele Foi ele Eu vou responder a próxima Não, vamos fazer assim Que aí o raio está errado Ele deve estar na brincadeira O mesmo bate Então O raio está tornando Então vamos compartilhar Vou fazer o último de quebrão Tá? Aí dentro eu vou pegar e vou fazer Toda a parada aqui que vem Gente, é fácil ou difícil isso aqui? Tá, galera? Fácil Fácil, gente Só não vai ganhar dinheiro Pra quem não quiser Só que lógico Para que está fabuloso Tem que ser Rábis Então pronto Agora a gente vai dar aquele papo de glamour Quem não gosta de um dourado Só que só tem um único detalhe aqui Eu preciso a cada cor Porque eu estou levando lá Então se ele estiver brilhante Se estiver brilhando Não está no momento Se você esperar secar E ficar fosso Aí pode levar lá Pode esperar na plantada Que não tem ninguém falando sobre isso, tá? Mas Não, vou levar Porque na hora de pôr agora O Dourado Vocês vão pegar uma Esponjol Do pincel Só que é exclusivo Para usar Os seus corantes fabulosos Porque eles merecem Aquele pincel de make Só para isso Tá, de gosto Então vocês vão preparar Um só para isso Claro que é a capa final E lá vamos nós Quem está animado Para ver o resultado? Quero ver o resultado Bora lá Aí nós vamos pegar Olha só o equipamento Super caro Vocês vão ter que investir agora A ponta do pincel Vocês vão pegar E vão fazer isso aqui Presta atenção Presta atenção A gente vem Começa no centro Eu quero desgastar Aonde eu publiquei Tá? Presta atenção Eu começo com o centro Desgastar E vou Fazendo isso aqui Ó Duvidar Olha que difícil Olha isso Não perde não Não pisca Não se perde Vamos fazer a mesma coisa No outro Então tem que forçar Até ele desgastar E você conseguir enxergar Gente O fundo transparente Essa é a real Quanto mais desgastadinho Mas vai aparecer o efeito Do dourado Porque o dourado Vai entrar exatamente Nessa fresca Então Sabe aquelas febras Que tem umas poças Que tem ali uns veios dourados É isso que nós estamos criando Aqui agora Agora Sem dó de corante Tá? Então sempre falo A gente poupa a manteiga Depois Pra jogar Essa dentro Pra não desgastar Mas Pra ele pigmentar Sem turbina Sem dó Não tem álcool Ou de cereais Aqui galera É seco Tá? Pincel Pó Ó Assim Depois a gente vai virar Isso aqui Em cima Do papel manteiga Pra aproveitar Mas só doida De jogar fora Nossos papulosinhos Né? Então aqui tem que ter O excesso tem Não fica com dó Não fica com dó Vai gastar meu pão Não Depois você joga Com uma palanteiga E joga pro potinho Aí tem que fazer o excesso Pra paradinha Que funciona lá Perfeita Pronto No momento Que eles estão falando Que é isso Aguarde Aguarde E com a Tia Mária E a Fábio Nós não vamos passar Vergonha A ouvida Que não Nós vamos trazer Técnica Maravilhosa Técnica fabulosa Pra vocês Aí Vamos fazer aqui Pega lá Um papel Que cubra Aí a gente Compre o meu cobrinho Tá? Só dá Um corte Só Só pra tirar O excesso Depois Olha o tanto Aí a gente Volta aí Com o potinho Tá? Só não vou fazer Isso pra não tomar Tempo agora Mas Se tem Cata Não pode não Vai Já sai E aproveita Não se não pode Deve A gente colocou aqui Ó Mostra pro pessoal De casa Olha lá O tanto De preciosidade Fabulosa Aqui A gente faz O canudinho Pra voltar Pro potinho Tá? Então vou pegar Meu chocolate Que estava Aqui Temperado Só esperando O momento certo De ser usado Ó Ficou pastoso O que a gente faz O que a gente faz? Até quantos graus? Trinta Não gente Até a temperatura De trabalho Só não pode Deixar chegar Por que que eu falo isso? Obrigada O que que acontece? Às vezes Quando eu chego Ele em trinta e um Ele pode ainda Estar pastoso E aí não tem problema Nenhum É subir Um pouco mais Só não posso Chegar Tá? Quem falou Trinta e quatro Aqui? Ela é print Dá o beijo pra ela Por favor Só não pode Chegar no trinta e quatro Tá? Então essa é a história Então aqui eu vou monitorar Tá pastoso? Joga ele Pra trinta e um Obrigada Gente Ficou animado Com o brinche Tá ficando assessorando Virou né Obrigada Ó Vamos lá Tcharam Tendo chocolate Cuidado de novo Quantos graus? Ó Lá vou eu Pra sem compreensão Aqui se vocês quisessem Poderia colocar Uns crocantinhos No meio desse chocolate Porque aí Vocês iam ter ainda Um negócio crocante Pra servir pro seu cliente Tá? Então aqui ó É um pouquinho Só pra ele Baixar Vai virar uma placa A gente vai vender A placa de chocolate Tá? Aí eu vou fazer Um outro de cá Vou dar uma batidinha lá também Mas tem que ser redondo Só sepone ela Natural Na natureza É essa cor Aqui De preferência Não deixa eu emendar Louco não Senão a gente tem problema Mas tudo bem Vai emendar hoje No quarto Vai numa pessoa Tá? Vai pra geladeira Bora Dez minutinhos Tá? No máximo Enquanto isso Bora Lugar A pessoa não tá normal Nessa hora do dia Vou mostrar pra vocês Como é que vocês vão fazer Caso sobre Tanto o corante Quanto o chocolate A maneira correta De armazenamento Não é deixar no bolo Do dia pro outro Tá? Caros telespectadores Da FAB Caros telespectadores Amazen de um bolo Com a pala enfiada E depois você tenta tirar Quebra o saco Quebra o bolo Quebra tudo E aí você vai tentar Derreter esse chocolate E ele vai tá Bastoso Já aconteceu isso aí com vocês? Porque vocês vão armazenar O chocolate corretamente Tá, galera? Então aqui, ó Pega um pedacinho De papel manteiga Põe ele ainda fluido Nós vamos fazer Isso aqui, ó Não deixa ele enturecer Pra depois ele rapar não Vai dar ruim Eu já rapo com ele fluido Ah, já fiz todas as peças Que eu queria hoje Sobrou o chocolatinho No bol Aí você vai, né Nada de deixar Com o meu rapato O limpo da surpresa Tá impulsado E você tá engordando Sem necessidade Então não faça isso Já fiz, né Não faço pai não Ó Vai dobrar Vai fazer ele virar um envelope Aí vocês estão Acondicionando corretamente Contra a luz e unidade Essa técnica Que eu estou ensinando É a mesma Que vocês vão fazer Com o corante Lembra que eu falei Que vocês podem preparar Uma grande quantidade Sobrou Joga no papel Vai virar uma placa E essa placa Depois é só Sem derreterem ela E tá pronta pra usar Mesma coisa O corante Mesma coisa O chocolate Então só Fiz um cheiro Aí é sempre Correto Colocar O que que é Igual aqui Chocolate 52% E a data Tá? Pra você não se perder Aqui eu vou pôr Na geladeira Só pra vocês Verem que vai Enderecer na paninha Qual é o corante Qual é o corante Que a gente está usando Fabuloso É o corante Em pó Limpossolúvel Só na fábrica Tá bom? Ó Aí Nós vamos fazer agora Limpar Tem que passar A cobrada De ser Passar E vocês vão agora Responder As últimas perguntas Qual foram as flores De lipossolúvel Que eu sei Qual foi Qual foram as flores De lipossolúvel Que eu sei E outra Ela é pequena Falta Outra 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 Mais uma pergunta Se eu quiser Pigmentar O meu chocolate Pra ficar Fabuloso Qual é o tipo De corante Que eu vou usar Qual é o nome Da linha De corante Da fábrica Que brilha Na luz Negra Mais pergunta Gente Sim Bora 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 Tô pensando Tá Tô pensando Tô pensando Que eu vou dar As perguntas Vai informar Ah vamos lá O que que a gente usou Pra fazer o nosso corante De branco De branco De branco Gente Gente Já tá pronto Tá Priscilizou Beleza Aqui a nossa geladeira Eu gosto De falar De boboar Como ela é Como ela é Só que você tem que entender Ó gente Só que eu vou achar A realidade Tá A nossa geladeira É um estante Não vão botar a geladeira Pra ter De 350 litros Sem boboar Então acaba Que ela meio que fica Confundida A geladeira Com frisca Chocolate Não deve ser Colocado no freezer Nem no congelador Se vocês estão fazendo Isso Chocolate Vocês Tá ficando branco Com manchas Brancas Suando Depois que você Solta E amando Na sua mão Se ou não Eu não tenho Bola de cristal Me torna a lei Pra caramba Pra estar Até aqui Hoje No mercado São 12 anos De vida Trabalhando Chocolate Eu não tenho Na minha cidade É Na verdade Eu vou lá Tá sem cabelo Agora a gente vai Só faz Pra aqui Ó E a mágica Para vocês Já gostou Presta atenção Que ele ainda Não acabou Mas olha o brilho Olha o brilho Não, peraí Tira foto Que ainda não acabou Olha isso Dá pra saber O que que é lá dentro Se ele era branco Aí vocês vão pegar Uma faquinha Ó Como é pedra Gente Então o brilho É rústico Então a gente vai Quebrar Isso amor Isso é rústico Fabuloso Quase aqui Imagina você fazer Isso aqui Pro dia das mães Gente Colocar Pra vender Olha que técnico Simples Linda Você coloca Você coloca Isso aqui no bolo Você coloca Isso aqui numa caixa Você pode fazer Isso aqui de várias cores Pentar uma coleção De pedras preciosas Pra dar De presente No dia das mães Então agora Eu vou pegar O último detalhe Gente Eu preciso do Alba de cereais Resolvi usar ele Aqui agora Só pra mostrar Aqui como é Que é o acabamento Ó Ah Detalhe Legal Eu Quando eu puxei Ele descasca Mas nesse caso Descascado é legal Porque ele causa Um outro efeito Mais fabuloso Deixa eu usar Com a foto ali Pera aí Esse aqui Aí ó Vamos lá Então O ideal É tirar O acetato E ele soltar Aqui ó Quando eu fiz isso Ele descascou Mas o efeito Do descascado Também é super bem lindo Aí aqui ó A gente vai Virar Fazer como se fosse Ó Os quebrados Aqui mesmo Porque pedra né Se não for Lapidada O natural dela Não é redonda Então isso aqui É pra imitar Uma água Inclusive Renatinha Pelito Trouxe essa técnica Pro Brasil A Anne Da Artisan Chocolate Que é Uma Não sei agora Se ela é americana Ela desenvolveu Essa técnica Que eu acho Sensacional E a Renata Tem ido Que eu uso Pro Brasil E eu achei Incrível E agora Estou aqui Na fábrica Pro Brasil Essa técnica Pra vocês Vou usar Aqui ó Só um pouquinho Dele Pra gente Criar aquela pastinha Tá vendo Dourado Alguém tá vendo Dourado Dourado Brilhante Dourado Dourado Já ganhando Já ganhando Fiz Que lindo Agora São transparentes A gente consegue Enxergar o que Que está dentro A fábrica É muito fabulosa Não é? A gente consegue Enxergar Ela dentro Aí ó Nós vamos pegar Vou aqui Esse aqui É aquele que a gente Vai fazer a pastinha Tá? Então é pouco álcool Pra muito corante Ok? Aqui nós estamos Usando Corante Desculpa Pó para decoração Dourado E aí ó Nós vamos finalizar Só pra ver Acabar quente Só numa postura Que o povo tá tirando Pó Pensa aí Fazendo careta Outra opção Se eu tiver Com careta Nas fotos Manda eu fazer pose Porque eu sou a rainha Da careta Tá? Sou a rainha Da careta O povo vai tirar foto Espontânea Eu sei Tragédia Quem quer brinde Vamos rupar o tambor Ó Tá fazendo acabamento Olha que lindo Gente Olha o brilho Vamos lá de perguntinha E aí? Olha isso Gostaram? Sim Já viram isso aí por aí? Não Já viram essa peca por aí? Não Acho que não É uma ametita É uma ametita Né? Vou fazer a mesma coisa Aqui Vamos de pergunta Eu quero ver Se o tambor Juntando Pra gente Começar Isso aqui Fabulosamente Porque amanhã tem mais A gente tá fechando hoje Mas eu quero vocês Aqui amanhã de novo Que eu tenho Uma aula mais fabulosa Que a outra Amanhã aqui do estande Já sabe Todas as minhas amigas fabulosas Estarem lá Que vocês não perdem Corre pra cá Que é uma aula Melhor que a outra Tá? Ó Vamos de pergunta O que que eu misturei aqui Pra fazer essa combinação? Pronto Ela vai ter que ganhar De novo Gente Ela é rápido Vai emagreitar a entrenada Vocês deixam pra cruzear Com a colega E lá Depois Se não quiser Ganhar a vida Tá? Aí vocês ficam cruzeando aí Não esquece E aí o povo é rápido E ainda fica querendo Prozar a colega Então presta atenção A aula não acabou Estamos com o acabamento Olha só Olha isso Gente Olha isso Olha em casa Deixa eu mostrar o brinde Pra vocês E é isso gente Vai ter brinde Mas o conteúdo da aula Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado De aprender essa técnica Parece tal Obrigada aí Olha só que Sensacional Olha que simples Essa técnica Quer aprender a trabalhar Com chocolate? Segue lá Chece na hora coletiva Que erro não Fala lá em mim E aí nós vamos De perguntas agora Porque eu tenho Eu tô doido Para conseguir brinde Quem tá doido Para ganhar Quem tá doido Para ganhar brinde Chama eu Qual é O stand Mais favor Vamos agora De brinde É o seguinte Pra fazer a misturinha Do meu roxo O que eu usei? O meu roxo é Me criou roxo e branco Eu tô falando só Dos corantes Que eu usei Tá? Pra gente O roxo e rosa Pra fazer a cor roxa E o que eu não sei 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 Vamos recapular a pergunta É o seguinte Quais foram Pra facilitar pra vocês Do copo de amém Com a sombra da noite É o seguinte Quais foram As três cores Que eu usei Pra fazer o roxo Roxa, roxa, roxa Roxa, roxa Roxa, roxa Roxa, roxa Roxa, roxa Roxa, roxa Azua Por favor, azua Foi meio que Tá, entendeu? Brinde, garota Bora Aí, vamos lá Pra fazer branco Puríssimo O que? Jovem de galho E aí Qual que é Aquela cor Que dá Aquele glamour Qual foi Um dos lançamentos Da FAB Vou fazer Vamos dar uma anímica aqui Qual foi Um dos últimos Lançamentos Mais fabulosos Que vai Ajudar muito A vida de vocês Na hora da gente Ó No gol Ó A bombinha A bombinha A bombinha Que serve a bombinha aqui É que eu quero Muito Foi a bombinha Tá aqui As duas E aí Quer mais Pergunta Fábio A pessoa Ajuda A linha Ajuda Pergunta Eu já tô quase Igual assim Silvio Santos Sinal Quem quer Brinde Eu tô Eu tô quase jogando Pra galer Você já viu Que eu já fiz isso O povo quase me expulsou Porque eu comecei a jogar Mas ó Acho que o horário da feira já foi Eu quero agradecer a participação de vocês O povo da FAB tá assim Não chama mais a Mari Eu quero agradecer a presença de vocês Até esse fim Ela me deixa por último Porque ele sabe que eu falo pra caramba Fecha com o chefe de ouro Eeeeeee Não vai ter gente grana pra ela Gente o tanto que eu falei Que vocês querem me botar com falar mais Eles me recontratam mais não Eu tô por aqui pela terra Então pode vir Tá E aí O que a gente faz com o ré de brinde Agradece Vai embora Beijos Tá bom Muito obrigada Vou pegar aqui depois pra tirar foto Ah Vou dar a chocolate aqui Eu saio mexendo as coisas Vou me caber Eu vou dar a chocolate Posso? Toma todos os potinhos pra elas Pra você falar Obrigada Gente eu quero agradecer demais A FAB Pela Oi Gente eu vou até mostrar aqui Ó Por favor Dá um moralzinho pra mim Dá lá Eu não tô pedindo nada Eu podia tá roubando Eu podia tá matando Não tô pedindo só pra seguir Todo mundo vai me atende Gente Eu tô falando que vocês vêm na minha aula Porque ela é a última aula O povo da Pátria Fica generoso Um tanto Um tanto Um tanto E eu fico Um tanto E aí é isso Todo mundo vai ganhar brinde Todo mundo vai ganhar chocolate Todo mundo vai sair daqui Ferida a vida Com a vida adoçada Né Amor É melhor que isso Olha isso O povo vai deixar passar o cordão E vai dar o outro embora E aí é isso Tá tempo Tá tempo Pessoal tá parando Tá tempo Tá tempo Tá tempo Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser A gente pode salvar a Jato também, né? Você tá no X. É sempre no X, ó. Só um detalhe.